Já preparei a minha cola, agora vou aplicar as fitas para facilitar o meu processo aqui de dobra. Então vamos lá, um ponto, dois pontos, três pontos e assim vamos fazer ao redor da nossa cuba inteirinha. Prontinho. Fita aplicada aqui no nosso bocal, agora chegou o momento, o momento de fazer a dobra com a cola epóxi, com as peças já cortadas e um detalhe muito importante. O canto dela tem um pequeno ângulo. Para quê? Para na hora que fazermos aqui a aplicação, ela não danificar o nosso canto. É muito importante isso. Então vamos fazer a colagem. Vou fazer aqui a sova com o meu componente B. Lembrando que quanto mais eu fazer essa sova, mais rápido eu vou ter o efeito de seca. Prontinho. Agora vamos começar a fazer a colagem. Primeira peça, peça de fundo. Vou aplicar aqui. E vou fazer o fechamento. Detalhe muito importante são os esquadros para ficar bem alinhadinho. Então, esquadro posicionado. Vou começar a fazer aqui o restante. Lembrando que tem um esquadro cortado com a tecnologia Ajatudaco, um esquadro de ardosa. E olha que bacana. Ele já faz um peso e já fica pronto. 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 Estou fazendo aqui esse processo rodado. Porque vamos travar a peça. Ela vai ser montada a cuba total ao mesmo tempo. Vou aplicar aqui novamente o meu esquadro de ardosa. Mas também, se quiser aplicar um esquadro tradicional, não vai mudar nada. Simplesmente, não vamos ter o peso ideal para segurar a nossa peça em esquadro. Última peça, que é a peça de fechamento final. Último esquadro. E temos aqui uma montagem rápida, precisa, com um nível de qualidade extremo. Terminado aqui a parte interna da nossa cuba, vamos remover os esquadros. E em seguida, remover as nossas fitas. Porque já secou, né? Nossa peça já está seca. Então, vamos lá. Processo bem simples de remoção de fita. Prontinho. Uma montagem interna de cuba perfeita. Agora, vamos fazer a frente da nossa peça e as laterais. Vamos utilizar novamente a fita para fazer uma ancoragem, para ter uma ancoragem bem mais rápida. Aplicamos aqui a fita em toda a nossa cuba. Vou erguer as pontas delas, para facilitar aqui o meu processo. Vou deixar a minha chapa da frente, o fechamento, minha saia, já feita aqui a colagem. Vou apoiar. Vamos fazer aqui o processo de catalisação novamente. Vamos fazer aqui a vira dela, o acerto. E prontinho, ó. Nossa saia já foi finalizada a frente. Vou colocar um esquadro só de segurança e já vou fazer as colagens das laterais. Vou tentar. Detalhe bem importante, para acertarmos o nosso esquadro agora, podemos retirar ele e fazer um ponto peça com peça. Vamos fazer isso aqui, ó. Chegamos bem certinho aqui e pontilhamos com a fita. Temos um ângulo perfeito. E a última saia aqui, que é o último fechamento nosso, para concluir essa montagem. E a última saiu aqui, ó. Então, vamos Masterson. E aí. E aí. E vamos fechar com aquele ponto de fita aqui na frente e deixar a nossa peça incrível. Coloquei aqui, fiz a vira. Tenho aqui uma conexão de saia perfeita. Feito aqui então a colagem, após a seca da nossa peça frente e laterais, fizemos aqui a vira dela e vamos fazer o quê? A aplicação do nosso fundo X-A. Processo bem simples. Vamos fazer um apoio aqui. Conferir aqui as laterais. Prontinho. E com a nossa cola, já aqui, vamos pigmentar ela e vamos fazer a catalisação. Então vou pôr aqui um pouco de pigmento, só para se vazar um pouquinho, chegar na cor ideal ali na parte de dentro. e em seguida faço aqui o 1%. Lembrando, é sempre muito importante a sova dela. Deixar a massa bem homogênea para a gente conseguir uma aplicação e uma seca no seu tempo correto. Feito isso, vamos fazer aqui, ó. Você pode fazer um corte e assim de todos os lados. e aí e aí Pode também dar uma pontilhada aqui nos cantos para ter um reforço maior. E agora é só esperar secar e fazer o acabamento final. Legenda Adriana Zanotto